Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Vídeo de hoje é resenha da Melissa Way Wayslide Wayslide, eu acho que é adulto, tá? Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês é infantil Eu gostei mais dessa daqui, que é infantil Ela é minha e Melissa A adulto, ela é só isso aqui, ó Tá vendo? Ela é só o chinelo Ela só coloca no pé, ela não tem essa tira aqui atrás, é a diferença dela, mas não é Tão pouca diferença assim Eu falando, parece que dá pra ter noção, mas não dá pra ter noção Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, olha A adulto, como é que é? Adulto E infantil Tá? É igual, mas é diferente Né? Dá pra ter noção De lado, igual aquela dali É igual, mas é diferente Eu não tenho ela pra mostrar pra vocês Não dá pra ter todas Então Eu gostei mais dessa daqui Da infantil Ela Vamos lá Ela tem do 17,18 Até o 28 Que é a mini Ela custa 79,90 Que é esse modelo aqui A Mel Que é a adolescentezinha É do 29 Eu coloco aqui Do 29 até o 33 Eu nunca vou decorar isso, gente Do 29 até o 33 Custa 89,90 E a adulto Que é aquela que eu mostrei Vai do 33 C4 até o 39,40 Ok? Ela não tem numeração estendida E custa 139,90 Tá? 79,90 89,90 E 139,90 Ok? As cores A infantil Que é a mini E a Mel Que é esse modelo aqui Ela tem essa laranjinha Que é a minha Essa laranjinha Ela tem Ela tem A lilás Que eu fiquei muito na dúvida Eu achei ela muito linda Lilás Todas elas tem O solado Transparente Tá vendo? Essa rosinha E a preta A preta não tem Transparente Só as As coloridas Tá? Essa daqui São essas cores Adulto Tem essa laranja Bem bonita Meio telha Bem Achei bem adulta Essa beige Beigezinha Acho que aquele Beige do Não Tem a preta Que o solado Dela Acho que é igual Da Da Wide Desde o outro vídeo Acho que o solado Dela é assim Tá vendo? Só que eu acho Que não é transparente Acho que é Inteiro Sei lá como eu falo Essa azulzinha Barra verde Barra linda Que dessas aqui Que eu mais gostei Foi essa E a branca Que eu não achei Foda pra mostrar pra vocês Mas ela é branca Tá? Vamos lá Eu experimentei Essa dúvida Pra vocês Pra falar Pra vocês E ela é 33-34 Igual a todas 99% Das minhas melissas Tá? Então se tiver Na dúvida De comprar Pelo site Ou não Compra Igual a maioria De suas melissas Vai ficar legal Tá? Ela é tipo Um chinelinho Uma rasteirinha Assim Ela fica bem legal O mesmo tamanho De todas Essa minha aqui É 33 Eu vou colocar no pé Vocês vão ver Ela ficou bem certinha Tá? Não sobrou Nem faltou Tá? Mas ficou bem certinha No pé A infantil Como eu falei Ela prende atrás Ela tem isso aqui É diferente O mesmo tamanho O solado É diferente Vamos lá Eu reclamei De uma outra melissa Da wide Acho que foi a wide Papete wide O solado O solado da wide É assim Tá? É igual a esse O da adulto Não chega a ser Esse aqui Tá? Esse fofinho Mas ele é mais Confortável Do que esse Tá? Esse aqui Eu reclamei Da outra Da wide Que assim Me incomodou muito Esse solado Que eu andei bastante Essa aqui Quando eu usei Eu não andei tanto Então acho Por isso que ela Não me incomodou tanto Tá? Mas Eu não curto muito Esse solado Sem a palmilha Fofinha Tá? É... Mas fora isso Ela não me machucou Tá? Não fez bolha Não sobrou Não fez nada Não me machucou Nem incomodou Tá? A única coisa Que me incomodou Nela Esse buraco Aqui embaixo Tá vendo? Ele é vazado Todas as melissas Tem... Deixa eu pegar outro Cadê o Einstein Aqui, gente? Cadê? Então aqui Vocês aí no vídeo Devem estar vendo ela Eu que tô aqui Igual... Ela tá aqui no chão Ó Todas as melissas Geralmente são São vazadas, né? No coisa Mas nunca tem tanto O maior espaço Que é esse aqui Mas nunca tem um espaço Tão grande Tá vendo? Entre os... Os apoiozinhos Isso aqui Desde que eu botei na loja Quando eu botei no pé Na loja Eu percebi que isso aqui Me incomodava Porque eu sinto O buraco Quando você pisa Você sente isso aqui, ó Você sente esse buraco E aqui, ó Um buraco aqui Aqui, sabe? O seu pé sente isso Me incomodou isso Não machucou Mas incomodou Sabe? Parece que tá faltando Alguma coisa, tá? Tá um buraco Do seu lado, sabe? Parece que arrancaram um pedaço E tu tá pisando um buraco E tu tá pisando uma pedra, sabe? É esquisito, né? Era melhor se fosse inteiro É até... É bonitinho, né? Tá até os dedinhos aqui, ó Os dedinhos são vazados também Mas me incomodou isso Tá? Vou calçar pra vocês verem Achei desnecessário Esse buraco Acho que quem fez ela Não experimentou, assim Porque é infantil, né? Então Acho que nenhum adulto Experimentou ela Pra ter uma noção Esse... O velcro dela Ele ficou certinho Tá? Fechou direitinho Eu falo que às vezes Me incomoda Quando o velcro Ele passa do limite, né? Quando ele não fecha certinho Esse aqui não Ele ficou certinho No meu pé, tá? Vou mostrar aqui no chão Vocês vão ver Que ela tá bem certinho No meu pé Ó Oi Ó Mostrando de lado Pra ver o tamanho Um pé sempre mais que o outro Não Acho que esse aqui é menor Tá vendo? Tá certinho, né? Dá pra usar Gostaria que tivesse dela adulto também Pra todo mundo poder Poder usar Ela é bem bonzinha Tirando... Ó Eu tô pisando aqui, ó Com o calcaia Tô sentindo O buraco Que tem aqui embaixo Só de pisar assim Não tô nem... Olha que eu não tô nem... Tô nem caminhando, né? Ó Assim, ó Sinto todos os buracos Que tem Ó É, cara, gente Sério Eu sinto Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu pegar ela aqui Eu sinto isso aqui, ó Isso aqui, ó Você sente isso Quando você pende Quando você pisa É muito esquisito Nunca tive uma Melissa assim Um buraco Não, não Que machuque, né? Já falei, mas Mas próxima Nós vamos tapar Todos os buracos Tá, dona Melissa? Não tem necessidade De ser tão... Pode ser Tipo, gosto aqui Gosto aqui Né? Botar mais Mais negocinho Mais apoiozinho Tá? E É isso Eu espero que tenham gostado do vídeo Um beijo Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau